Fala meu camarada. Fala mestre, tudo bem? E aí cara, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer enorme estar aqui com o senhor neste momento para falarmos um pouco do que a gente estuda, não é isso? É o que a gente curte fazer, né cara? Essa maluquice, estudar português. É verdade. Mestre, antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que o senhor me concede e neste momento estar aqui comigo me prestando a honra de falar um pouco sobre língua portuguesa, que é aquilo que nós mais amamos nas nossas vidas. A gente na condição de professor de língua portuguesa, a gente não tem vida, o senhor bem sabe disso e tudo é voltado para o estudo de língua portuguesa. É verdade, meu amigo, é verdade. Cara, eu que agradeço o convite bater esse papo aqui com você. Pra quem tá entrando agora e não conhece o Lucas, o Lucas é professor de português, é a nova geração, vindo aí, estudioso pra caramba. Cara que tem um canal no YouTube aí que tá crescendo, tá correndo atrás. É do Rio Grande do Norte, aceitar relações e ter novos contatos com pessoas de qualquer lugar do mundo por causa da internet. E a gente se conheceu pela internet, se eu não me engano foi no meu grupo do Facebook, Português do Bistana. Isso, foi lá. Depois a gente ficou trocando ideia pelo WhatsApp, pelo Instagram. E agora a gente vai bater aquele papo, né? É verdade. É verdade. Bom, vamos dar aqui início, né? A nossa, vamos dar início à nossa live. E, detalhe, eu aqui, professor, estou na condição de aluno, não de professor. Professor, aqui é você, tudo bem? Tranquilo, tá bom. Vamos lá. A gente vai discorrer sobre a importância da gramática normativa, certo? Sim. Um estudo que vem sofrendo, a gente bem sabe, a gente que estuda a língua portuguesa bem sabe que é um estudo que era pra ser mais potencializado, principalmente dentro das faculdades. Eu acredito que o professor Pestana, ele também concorda com isso. E que, infelizmente, não tem tanta importância assim, professor. Como é que o senhor vê essa não importância? Primeiro de tudo, qual a importância é a importância da gramática normativa na vida do estudante de letras? Como é que o senhor vê essa importância do estudo de gramática na vida de quem estuda letras? Sim. Bom, vamos lá, cara. Eu fiz uma enquete nos meus stories um tempo atrás e cerca de 93% das pessoas formadas em letras tiveram que correr atrás para entender, aprender gramática normativa. Isso é assustador. 93% das pessoas formadas em letras tendo que correr atrás sozinhas para aprender gramática normativa. É um dado assustador. Assustador, é verdade. Agora, importante, eu fiz essa enquete no meu Instagram e perguntei se você é professor de português ou formado em letras ou um profissional como um revisor de textos ou alguma coisa nesse sentido, que tenha uma formação em letras. Você teve que correr atrás sozinho para aprender gramática normativa? 93% não tiveram, digamos, um ensino que fosse suficiente para o cara sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho. Ele teve que se virar sozinho. Sozinho. Então, no fim das contas, a faculdade de letras hoje, em geral, não vou generalizar, tipo assim, 100%, mas de um modo geral, até mesmo por causa dessa enquete que eu fiz e eu fiquei realmente assustado, As faculdades de letras definitivamente não formam professores de português para ensinar gramática normativa. No máximo, elas ensinam os alunos a ter contato com diferentes ramos da linguística, principalmente. O cara pode até aprender um pouco de gramática, mas dificilmente vai ser a gramática normativa em si. Muito provavelmente o cara vai ter contato com sociolinguística, o cara vai ter contato com gramática gerativa, o cara vai ter contato com análise do discurso, O cara vai ter contato com gramática funcionalista, pragmática, semântica, ou seja, ele vai ter contato com matérias importantes também, até mesmo na vida do professor, que tornam o professor mais competente para tornar as suas aulas mais ricas. Mas, cara, querendo ou não, Lucas, o carro-chefe continua sendo gramática normativa dentro de sala de aula. Afinal de contas, você me perguntou, qual é a importância da gramática normativa para o profissional de letras? Isso, para o estudante de letras, né? Para o estudante de letras. Cara, a importância é simplesmente enorme. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, alguns livros que falam sobre ensino de gramática, esses livros, em geral, não falam que não se deve ensinar a gramática normativa, que se deve ensinar também a gramática normativa, em comparação, contrastando com outros tipos de gramática. Por exemplo, a gramática internalizada, do aluno. A gramática do aluno dentro de sala de aula. Ou seja, o aluno entra em sala de aula. Por que a gente não estuda a gramática do aluno? A gramática que o aluno traz, né? Da rua para dentro de sala de aula. Acho que é interessante a gente pensar no uso da língua trazida pelo aluno. É importante também a gente analisar a gramática usada pelos falantes cultos da língua, que fazem parte de uma camada social socioculturalmente mais elevada. Mas também é importante ensinar a norma padrão, o que está dentro da gramática normativa. Se a gente ensina a gramática do aluno para que o aluno entenda como a gramática existe de fato na língua, se a gente ensina como a gramática é usada pelos falantes cultos da língua, e se a gente ensina o que faz parte da norma padrão, que é esse modelo de uso da língua exemplar, usado em situações formais, específicas e tudo mais, nós damos uma riqueza gramatical para os alunos muito maior do que simplesmente a gramática normativa. É isso que dizem os livros de ensino de gramática. Portanto, se os próprios livros de ensino de gramática dizem que a gramática normativa também tem a sua importância, então qual é a importância da gramática normativa para os estudantes de letras? É enorme, porque eles vão ter que ensinar a gramática normativa em sala de aula, em alguma medida, nem que seja para contrastar com outros usos que se faz da língua. Então, cara, não tem como você não saber a gramática normativa. Até porque, Lucas, vamos pensar rapidinho, cara, numa coisa. Vamos pensar numa coisa aqui. Normalmente, o cara que, por exemplo, estuda num colégio, ou, sei lá, se forma e vai trabalhar com qualquer coisa que não tenha a ver com, sei lá, um cargo público, se ele começa a sentir dificuldade ao levar a sua vida ganhando dois mil reais, por exemplo, o cara vai pensar assim, porra, eu preciso dar uma vida melhor para a minha família. Como é que eu posso fazer isso? Se eu não tenho tantas habilidades assim, se eu não tenho uma faculdade ou algo do tipo, para tentar um cargo um pouco maior, para eu ganhar um pouquinho mais. Pô, eu vou tentar um concurso público, para nível médio. E, pô, tem concurso público de nível médio, o cara vai pular de dois mil para seis mil reais, a depender do cargo. Então, pô, o cara vai mudar a vida dele. O que ele faz? Ele entra num curso preparatório. Ao entrar num curso preparatório, ele normalmente tem a seguinte percepção. Caramba! Cai muita gramática normativa e eu nunca aprendi isso na escola. Por quê? Porque se os professores de português não aprendem gramática normativa, de fato, dentro do meio acadêmico, como é que eles vão entrar em sala de aula para ensinar gramática normativa, para permitir que as pessoas tenham uma formação sólida em gramática normativa, para que elas tenham mais facilidade para se inserir no mercado de trabalho, não só por meio de um concurso público, cara, mas também numa entrevista de emprego em que o cara precise, por exemplo, sei lá, escrever uma redação ou algo assim. Então, qual é a importância da gramática normativa para o estudante de letras? Ele simplesmente precisa saber que a gramática normativa precisa também estar no sangue dele, porque ele vai precisar ensinar os seus alunos para que os seus alunos conheçam a norma padrão e sejam bem-sucedidos na vida. Então, cara, não é simplesmente um capricho. É, o cara sabe regrinhas de gramática. Não é isso, cara. É tudo uma questão. Está tudo ligado, Lucas. Está tudo ligado. Concordo. O cara dentro da faculdade ensina gramática normativa, o estudante aprende gramática normativa, o estudante vira professor e ensina gramática normativa, o aluno dele no ensino médio aprende gramática normativa e tem mais possibilidade de inserção no mercado de trabalho, seja por meio de um concurso ou uma entrevista que tenha determinados... determinados, como é, critérios para ele poder ser selecionado para ocupar aquela vaga. É... Está tudo ligado. Então, é uma importância enorme. É imprescindível. E outra coisa, a grande maioria dos professores, a grande maioria, eles não têm a oportunidade de dentro da faculdade, eles estudarem a gramática. E o que mais me chama a atenção é o seguinte, a maioria deles, quando saem da faculdade, eles vão ensinar de vir o quê? Gramática normativa. Ora, então, há uma incoerência dentro das faculdades. Porque se eu, na condição de professor, estou preparando um aluno para um concurso e sei que provavelmente cai a redação, por exemplo, como é que eu não vou dar um toque àquele aluno sobre a estrutura de uma redação? Sobre o corpo de uma redação para que ele minimamente se resguarde? É uma incoerência, porque provavelmente vai cair a redação. Então, se o professor tem chances de ensinar gramática normativa, seja dentro de uma escola, seja dentro de um cursinho, a faculdade, ela tem sim de potencializar o estudo da gramática. Isso a gente não vê, infelizmente. Ou você faz uma espécie de faculdade dentro de casa, depois de já ter passado pela faculdade, ou você vai passar vergonha. É verdade, cara. E eu vou te dizer uma coisa. No início da nossa carreira, inevitavelmente, a gente vai passar vergonha. Por uma razão muito simples. A gente não teve uma boa formação no ensino básico de gramática normativa. Quando a gente entra na faculdade de letras e a gente pensa, caramba, finalmente eu vou aprender gramática normativa. Você não aprende da maneira como deveria ser. E quando você entra em sala de aula para dar aula, você passa vergonha porque não tem domínio daquilo. Ah, mas não se ensina só gramática normativa dentro de sala de aula. Eu sei, eu sei, mas também se ensina. E o fato de também se ensinar já é suficiente para você dominar o assunto. Não dá para você saber um pouquinho. Você tem que saber o suficiente para poder formar uma pessoa que tem o domínio daquele recurso linguístico. para que ele possa se valer daquele recurso linguístico e usar em situações específicas da vida dele. Você não pode negar isso às pessoas. Então, quer dizer, de novo, está tudo ligado. Quer ver uma coisa, Lucas? Houve uma conferência. Isso está na internet, está no YouTube. Depois eu te mando o link, se você quiser. Sim, sim. Se eu não me engano, seis professoras ou sete professoras. Duas delas, se eu não me engano, da minha faculdade de letras. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Que é uma das melhores faculdades de letras. Duas delas estavam ali naquele grupo e tinha outras professoras também, de outras faculdades. Tudo pública, né? Elas estavam palestrando, falando sobre o ensino de gramática e tal. No fim da conferência, abre aquela sessão de perguntas. No YouTube tem aquela conferência ao vivo e a galera, no fim, faz algumas perguntas. Uma das perguntas foi muito interessante. Foi mais ou menos assim. Por que os estudantes de letras têm dificuldade com gramática normativa? E se ela é importante para ser ensinada no ensino básico? Alguma coisa nesse sentido. E a resposta das professoras, elas ficaram meio que caladas no início. Meio que uma tentando jogar a bola para a outra. Ficou aquele climão. E uma delas resolve falar. Levanta a mão e começa a falar. E quando ela começa a falar, cara, é uma metralhadora giratória. Ela começa a falar exatamente aquilo que a gente está conversando. Ou seja, existe uma necessidade de o estudante de letras aprender gramática tradicional. Porque o estudante de letras entra no curso de letras sem saber a gramática tradicional. E ele sai do curso de letras sem o domínio dessa gramática tradicional. Ou seja, o cara passa vergonha antes e o cara passa vergonha depois. Uma delas chega a falar que tem alunos que não sabem o que é um parágrafo. Não sabem regra básica de concordância. Então, cara, é assustador. É assustador, verdade. Como é que você pode chamar uma pessoa para que ela saiba tudo de sociolinguística. Tudo de análise do discurso. Que ela saiba tudo das origens da história da linguística. Que ela saiba algumas coisas relacionadas à pragmática, à fonética e tal. Mas ela não saiba profundamente a gramática normativa. Que ela vai ter que ensinar em sala de aula. Na minha opinião, tinha que ter pelo menos dois semestres de gramática normativa. Por exemplo, eu moro em Portugal. Não sei se as pessoas aqui sabem. Eu, ano passado... Ano passado, não. Este ano, eu fui para a faculdade de letras do Porto. Para poder assistir a algumas aulas do curso de licenciatura. Curso de letras, né? De licenciatura, a parte de licenciatura e tal. Para assistir às aulas. Segundo semestre... Deu uma travada aí, Lucas? Voltou? Deu uma travadinha? Beleza. Nos dois primeiros semestres... Tranquilo. Nos dois primeiros semestres... Sabe quais são as aulas? De gramática básica. Tipo, bases de análise gramatical. Em que o cara ensina o que a gente aprende na escola, cara. O cara ensina... Estrutura de palavras. Processo de formação de palavras. Classes gramaticais. Análise sintática. Tudo que a gente aprende. Eles passam dois semestres estudando isso. Então, é como se o cara estivesse relembrando aquela aula que ele teve no ensino médio. Aqui eles chamam de ensino secundário. Mas é a mesma coisa. É o ensino médio. Os caras passam revisando durante dois semestres. Depois é que as matérias vão abrindo. Então, você pode estudar só fonética e fonologia. Só morfologia. Só sintaxe. Mas antes, há toda uma revisão do que foi dado no ensino secundário. Que equivale ao nosso ensino médio. Entendi. Por que não se faz isso? Isso, na minha opinião, é o mais óbvio. É o mais óbvio. Porque o cara sai. Olha só. O cara sai do ensino médio. E aí, quando o cara entra na faculdade, no curso de letras, a gente pensa assim. Bom, vamos relembrar? Para ver se o cara tem conhecimento básico? Para ver se ele vai conseguir acompanhar quando eu começar a trabalhar assuntos ou tópicos mais difíceis? Vamos fazer isso? Vamos fazer esse nivelamento? Só que não. Nas faculdades de letras do Brasil não rola esse nivelamento. Não rola ensino de gramática normativa. Eu vou te dizer mais, Lucas. Se a gente fosse estudar gramática normativa a fundo, de uma maneira científica, ela teria uma relevância tão grande quanto qualquer outro estudo de qualquer outra disciplina dentro do curso de letras. E eu diria até mais. Por quê? Porque a gramática normativa tem um viés pedagógico, tem um viés prático, ligado diretamente à fala e à escrita do mundo real. Daquela que você precisa para poder se comunicar e se destacar em situações específicas. Então, meu Deus, por que não se ensina? Pois é. É o ponto de interrogação. E essas professoras, só para finalizar, essas professoras desabafaram exatamente nesse sentido. E aí eu fiquei feliz de ver o desabafo delas. Por quê? Porque não é só a gente que pensa assim. São pessoas de dentro do meio acadêmico que pensam assim. Mas elas que estão dentro daquele sistema viciado não mudam o sistema. E aí vem outro ponto de interrogação. Por quê? Se elas reconhecem o problema, por que não mudam? Não sei. É complicado, mestre. É verdade. Bom, eu vou dar segmento aqui para a gente não estender tanto. Porque talvez... Certo? Qual a importância do ensino gramatical no âmbito escolar atualmente? O senhor já deu uma... No âmbito escolar. Isso. Eu particularmente, mestre, eu acho imprescindível que desde muito cedo, certo? O ensino gramatical ele seja potencializado dentro das escolas. Certo? Eu particularmente. Gostaria de saber a visão do senhor sobre isso. Olha, vamos lá. A importância do ensino de gramática dentro do meio escolar. Isso. Quando a gente abre, por exemplo, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento feito pelo Ministério da Educação, para poder padronizar, digamos assim, o ensino das matérias básicas, do ensino básico, como, por exemplo, língua portuguesa, que é chamado de linguagens, a gente percebe nesse documento que o espaço para o ensino da gramática normativa não é tão grande. O espaço maior é para o ensino de diferentes textos, tipologia textual, modo de organização discursiva e diferentes gêneros textuais. Gêneros de todo tipo. Gêneros de todo tipo. Então, quer dizer, a aula de língua portuguesa se torna basicamente uma aula de leitura e compreensão de textos e reprodução de gêneros textuais para que os alunos aprendam a como escrever uma carta, escrever um e-mail, escrever uma redação dissertativa, escrever um conto, uma crônica, escrever uma ata, enfim, preencher um formulário e por aí vai. Diversos gêneros. Diversos gêneros. Diversos gêneros. Então, basicamente, a BNCC não foca o ensino da gramática normativa e sim o ensino de leitura, compreensão de diferentes tipos de texto e gêneros textuais. É basicamente isso. E aí, obviamente, que isso não significa negar o ensino da gramática normativa. Mas a gramática normativa vem, Lucas, diluída no ensino de tipos de texto e gêneros textuais. Como assim diluída? Então, vamos ilustrar aqui. O professor entra em sala de aula, se apresenta para os alunos, pede para os alunos abrirem o livro didático para ler um texto com os alunos. O professor lê o texto com os alunos, os alunos leem o texto junto com ele, depois o professor faz perguntas sobre o texto para saber se os alunos compreenderam o texto, os alunos participam respondendo as perguntas, uns acertam, outros erram, o professor vai analisando o texto com eles. Após isso, o professor começa a descrever as características daquele tipo de texto, daquele gênero textual e começa a mostrar que o aluno tem a capacidade de também produzir aquele gênero textual desde que ele conheça as características daquele gênero. E o professor obviamente vai ensinar a tipologia textual, o que é descrição, o que é narração, o que é descrição, o que é injunção, o que é dialogismo, o que é um texto injuntivo, que é um texto preditivo, enfim, o professor vai ensinar a tipologia e gênero textual, beleza. Aí você se pergunta assim, em que momento o aluno vai aprender gramática normativa? A proposta da BNCC é que o aluno aprenda gramática normativa dentro do texto. Na verdade, que o aluno aprenda gramática da língua portuguesa a partir do texto. E aí, a partir do texto, o professor terá o papel de mostrar para o aluno que aquele segmento, por exemplo, vamos supor que o professor queira falar sobre alguma regência, alguma regência verbal. Então vamos supor que o professor esteja lendo o texto com o aluno e esteja escrito assim. e aí o Joãozinho assistiu ao filme com a sua mãe. Blá, 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 blá. Aí o professor vai pegar esse trecho, vai puxar uma seta e vai dizer o Joãozinho assistiu ao filme. Aí vai perguntar para os alunos, alunos, vocês veem algum problema nessa frase? Aí o aluno vai dizer, ah, professor, assistiu ao filme? não é assistir ao filme? Porque eu falo assim. Aí os outros alunos, é, eu também falo assim, assistir ao filme, ou é ao filme. Aí o professor vai falar, ok, então vamos anotar aqui, aí o professor anota lá, assistir ao filme. Mas essa forma aqui, assistir ao filme, vocês acham que está errado? Aí os alunos, não sei, podem dar mil respostas, né? Uma delas pode ser, ah, professor, mas eu não falo assim, se eu não falo assim, deve estar errado. Aí é nesse momento que o professor tem que ensinar a gramática normativa. É nesse momento que o professor tem que dizer para o aluno, olha só, ok que você fale assim, não há problema em você falar assim, mas, essa outra forma aqui, assistir ao filme, também existe na língua portuguesa, mas ela é mais usada na escrita. E normalmente ela é mais usada na escrita formal. E aí, quer dizer, a partir disso, o professor, depois de fazer essa reflexão com o aluno, dizendo para o aluno que as duas formas existem na língua portuguesa, é que ele vai dizer, olha, mas essa daqui que você usa, você não pode usar em certas situações. E aí, o professor vai dizer em quais situações. Vamos supor que você esteja fazendo uma prova para saber se você tem conhecimento bom de gramática da língua portuguesa. Se você escrever da forma como você fala, isso não vai ser considerado a forma modelar, eleita pela sociedade como exemplar. E sim, essa é a primeira forma que eu te mostrei. Ah, professor, então a forma como eu falo está errada? Aí você diz, não, a forma que você fala não está errada, ela existe também. Só que você não vai usá-la numa situação mais séria, numa situação mais formal. Então, imagine que você, por exemplo, seja selecionado para representar a sua escola, para escrever uma redação, para você participar de um concurso na escola, para ganhar um prêmio, uma bolsa de estudos, uma viagem. Você vai ter que escrever dessa primeira forma que eu te mostrei, não da forma como você fala. Por quê? Porque essa primeira forma é considerada uma forma própria para esse contexto de uso da língua. Entendeu? Então, é uma questão de adequado e inadequado. Aí o aluno vai entender que a forma que ele usa está ok, mas ele não deve usar naquela situação. Ele pode usar em outra situação. Com isso, você quebra o preconceito linguístico, porque você diz para ele que as duas formas existem, mas uma é mais usada num contexto e outra é mais usada em outro contexto. Apenas isso. E aí é que você entra com a gramática normativa. Para vocês entenderem isso melhor, eu vou dar um nomezinho aqui para vocês. Anotem aí. Regência verbal. O que é isso? Aí você começa a dar a sua aula de regência verbal. Você fala que é a relação entre o verbo e o complemento, que alguns verbos exigem uma preposição em determinados tipos de registro. Ou seja, é aquela aula, digamos assim, um pouco mais leve. Só que, ô Lucas, isso sou eu falando para você. Outra coisa é o professor ter competência, conhecimento suficiente para executar tudo isso dentro de sala de aula. Isso, verdade. E para ele executar tudo isso em sala de aula, ele precisa ter o conhecimento de gramática normativa, senão ele não vai conseguir ensinar gramática normativa. E como ele não aprende gramática normativa de verdade dentro da faculdade, quando chegar esse momento de ensinar gramática normativa, ele vai ensinar o básico do básico do básico, evitando nomenclatura. O aluno não vai entender aquela meta linguagem para ensinar gramática normativa de uma maneira sólida. Porque, cara, vamos combinar uma coisa? A gente estuda até hoje, Lucas, gramática normativa, a gente vai morrer estudando gramática normativa e a gente não vai saber tudo. Por quê? Porque a gente tem que ler, reler, ler, reler, fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, milhões de vezes para aquelas estruturas que fazem parte do registro oculto escrito entrarem na nossa cabeça por uma razão muito simples. Uma coisa é como a gente fala naturalmente, sem pensar. Outra coisa é a maneira como a gente fala em situações específicas e como a gente escreve em situações específicas, mais formais. Nessas situações menos naturais, digamos assim, você precisa ter um conhecimento mais profundo. Eu vou te dar um exemplo bobo. Vou te dar um exemplo bobo. Vamos lá. vamos supor que na sua casa você só tenha uma faquinha de serra. Aquela faquinha de serrinha para cortar pão. Mas essa faquinha também serve para descascar a batata, não serve? Essa faquinha também serve para você descascar o alho, picar o alho. Ela também serve. Agora, pega essa faquinha de serrinha e tenta, sei lá, cortar um frango inteiro ou pegar uma carne um pouco mais sofisticada como um filé mignon e tenta cortar com a faquinha de serrinha. Você vai destruir aquela carne. Você vai destruir aquele frango. Você vai ter dificuldade. Você precisa de uma outra faca. De um facão mais afiado, sem serra, ou você vai precisar de um cutelo. Ou seja, você vai precisar de outros instrumentos para cortar outros alimentos, digamos assim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a faquinha de serra é a maneira como a gente fala naturalmente, sem pensar muito. É o nosso trato do dia a dia. É a nossa gramática interna, né? É a gramática interna. E aí, em algum momento, você e eu vamos estar diante, por exemplo, de um juiz no tribunal. Ou a gente vai estar num cartório para assinar um documento. Ou a gente vai falar em público no meio acadêmico. Ou a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Ou a gente vai dar aula para um público um pouco mais elitizado. Ou a gente, cara, em algum momento a gente vai precisar do facão mais afiado, a gente vai precisar do cutelo. Mas você só sabe cortar com a faquinha de serra. Você só tem ela à tua disposição. Como é que você vai fazer? Então, aprender a gramática normativa é acessar um tipo de registro que você não tem na tua vida diária, na tua fala cotidiana. E para isso, você precisa estudar profundamente aquilo. Negar isso ao aluno é um crime. É um crime você negar que o aluno acesse esse conhecimento. Porque se não, como é que ele vai falar e escrever de acordo com um registro que ele não domina e que em alguma situação sociocultural ele vai precisar? E aí, quando vem alguns, desculpa a expressão, inconsequentes falar que a gramática normativa é elitista, é opressora, a gramática normativa ela serve para poder separar o pobre do rico. Irmão, acorda para a vida, pelo amor de Deus, acorda para a vida. O ensino da gramática normativa permite justamente que o pobre tenha o mesmo registro que o rico. Você quer coisa mais democrática que o ensino da gramática normativa? Se você ainda não entendeu isso, volte algumas casas e role os dados. Boa, sensacional, sensacional posição. É isso aí. Eu concordo em tudo com o que o senhor falou agora e bem sei que o estudo, o bom estudo da gramática potencializa as chances de um cidadão que detém o conhecimento gramatical, potencializa as suas chances dentro do mercado de trabalho. É algo de que você vai se invaler em um futuro próximo. é aquele velho ditado, contra fato não existe argumento. E outra coisa, professor, grosso modo, o curso de letras, se eu estiver equivocado, o senhor pode me corrigir à vontade, grosso modo, o curso de letras ele é basicamente dividido em três vertentes, quais sejam literatura, linguística e gramática. Só que isso é só na teoria. Isso nunca saiu de fato da teoria. Porque na prática a gente vê sim o estudo de literatura, de linguística e dos assuntos que pertencem à literatura e da linguística. Só que o estudo, o ensino gramatical, zero. Infelizmente. Bom, o que é que eu gostaria de perguntar ao senhor? de que maneira o estudante de letras ou um concurseiro tem de estudar a gramática de modo que ele a aprenda de fato? Assim, professor, como é que eu, estando diante de uma obra dessa aqui, eu sugiro a quem está assistindo, certo? Excepcional. Foi o que me destravou. Foi o que me fez a escrever com certeza separado. Certo? Escrevi tudo junto. Está aqui a obra do excelentíssimo professor Fernando Pestana. Eu, assim, eu não apenas vejo esta obra como uma obra para concursos, mas o professor que se preza, ele precisa ter o livro, certo? De que maneira o senhor aconselha o estudante de concursos ou de letras a estudar a gramática de modo que ele venha a aprendê-la? cara, bom, depende da gramática, né? Se o cara quer prestar um concurso, por exemplo, ele precisa estudar uma gramática para concurso. Se o cara quer simplesmente escrever melhor e ele precisa conhecer as regras gramaticais para poder se adequar ao registro culto escrito, ele pode escolher qualquer gramática normativa. eu, Pestana, aconselho para concursos a minha gramática. Só que, como você bem disse, eu não fiz a minha gramática só para concursos. Eu fiz a minha gramática pensando não só no concurseiro. Eu fiz a minha gramática pensando também no professor de português. E, consequentemente, eu fiz a minha gramática pensando em qualquer pessoa que queira aprender gramática. Mas vamos supor que você queira uma gramática normal. Ou seja, uma gramática que não seja para concursos. Você não confie no que eu acabei de dizer sobre a minha gramática. Tudo bem. Eu recomendo a gramática do Domingos Pascoal Segala que é muito didática. Recomendo também a gramática do Celso Cunha que, na minha opinião, também é muito didática. A do Rocha Lima é didática em alguns momentos e em alguns momentos não. A do Beixara eu considero didática num nível difícil, num nível para professor de português, não para aluno. A gramática, por exemplo, do Napoleão Mendes de Almeida, algumas pessoas adoram, eu não recomendo porque ele tem algumas posturas um pouco preciosistas e até mesmo anacrônicas. Eu não curto muito, mas se você é professor de português, você tem que ter todas as gramáticas que você puder. Que isso? Então, depende do propósito do cara. Se o cara quer estudar para concursos, recomenda minha gramática. Se o cara quer simplesmente aprender gramática para poder escrever melhor e tal, recomenda a do Segala, recomenda também a do Celso Cunha. Existem outras gramáticas muito boas. Eu não vou ficar aqui me estendendo, citando todas elas. Agora, vamos supor que você não saiba nada de gramática. Nada. Zero. Você não saiba absolutamente nada. A minha recomendação é você pegar um livro didático ou uma gramática escolar. Por exemplo, do Ulisses Infante do William Roberto Cereja. Esses dois caras têm uma didática muito boa. Eu gosto também do Hernani Terra. A gramática do Hernani Terra também é muito leve, muito fácil de você aprender. Então, essa é a recomendação que eu dou para diferentes tipos aí de pessoas. Agora, se você estuda para concursos, como é que você pode começar a estudar, por exemplo, a minha gramática ou qualquer outra gramática para concursos da qual você gosta. O que você faz? Cara, não tem jeito. Normalmente, normalmente não, principalmente uma gramática para concurso. O cara que elabora uma gramática para concursos, ele pensa numa sequência lógica de estudos por etapas. Ou seja, uma coisa depende da outra que depende da outra que depende da outra que depende da outra e por aí vai. Então, o que eu recomendo é pegue a gramática para concurso público que você tiver, a minha gramática, a gramática do professor Rodrigo Bezerra, a gramática da professora Cris Orzil, qualquer outra gramática para concurso que você queira. Estude capítulo por capítulo, página por página, fazendo todos os exercícios. porque nós que escrevemos gramáticas para concursos públicos tivemos o cuidado de pensar exatamente nisso, numa sequência que faça mais sentido para a cabeça do aluno. E aí não tem jeito, Lucas, é você tirar três dias da semana, três horas ou duas horas por vez, abrir a gramática e estudar página por página. Como é que se faz isso? Você lê aquele tópico, aquelas páginas, e faz um resuminho do que você conseguiu absorver. Sublinha, puxa a seta, anota, pode riscar o seu livro todo. Ah, eu não gosto de riscar livro. Tudo bem, pega um caderninho do lado e vai fazendo um resuminho. Ah, Pestana, mas dá muito trabalho. Tudo dá trabalho nessa vida para quem é honesto, cara. Até para saltar um banco dá trabalho. Até para criar um esquema de corrupção internacional dá trabalho. Tudo dá trabalho para fazer coisa boa e para fazer coisa ruim. Tudo dá trabalho. Então, cara, se você quer ser bom e se você quer ter êxito, não tem jeito. Pega a gramática, estude, algumas páginas, faça um resumo, estude mais um pouco, faça um resumo. Depois que você terminar toda a teoria, passe para os exercícios. Faça os exercícios para ver se você realmente conseguiu internalizar a teoria. Você vai errar várias questões. Mas é normal. Faz parte do processo. Afinal de contas, quando você sobe numa bicicleta pela primeira vez, você não consegue se equilibrar. Raras são as pessoas que sobem numa bicicleta e já começam pedalando com facilidade. Raríssimas pessoas. O normal é você subir numa bicicleta e cair. E cair, e cair, e cair, e cair, e cair. No início, quando você é criança, tem até bicicleta de rodinha, para você se acostumar. E aos poucos você vai tirando a rodinha e vai aprender com tudo na vida. Então, tipo, vai errar várias questões. Mas faz parte. O que você vai fazer? Você vai anotar as questões que você errou. Anotou as questões que você errou? Beleza. Pule para o próximo capítulo. Guarde essa informação. Pule para o próximo capítulo. Estude a teoria fazendo resumos. Faça o seu resumo. Porque quando você lê, você entende. Quando você escreve e faz o seu resumo, você está estudando de novo ao fazer o resumo. E aí, você faça os exercícios e vai errar de novo aquele capítulo. Porque é um assunto novo. Você vai errar as questões. Anote as que você errou. Depois, você volta para o primeiro capítulo nas questões que você errou e você tenta fazer de novo essas questões que você errou. Você vai, muito provavelmente, ter a mesma dificuldade que você teve da primeira vez. Só que dessa vez, o que você vai fazer? Você vai ler os seus resumos. Se os seus resumos não forem suficientes para fazer você entender por que você errou aquela questão, volte à teoria de novo. E tente encontrar na teoria por que você errou aquela questão. Quando você entender por que você errou, é menos uma questão, menos um tópico, menos um assunto, menos um detalhe que vai servir de obstáculo para você. E você vai ter entendido. Você vai fazer isso com todas as questões. É um processo de ida e volta constante. É verdade. Aí, depois, você vai para o capítulo da frente e faça as questões, volte para a teoria, questão, teoria, questão, teoria. Beleza. Um mês depois, volte para os capítulos anteriores, fazendo novas questões. Hoje em dia, Lucas, você não depende só de livro para fazer questões. Você joga no Google o site questões de concursos, tech concursos, vários outros sites que tem questões de concursos à vontade ali para você fazer. Irmão, treine. Quanto mais questões você fizer, melhor para você. Mais você vai eliminando aqueles detalhezinhos que escapam. Mais você vai absorvendo. pô, Pestana, mas isso dura quantos anos? Não são anos, não. Se você tiver o propósito de estudar três vezes por semana, três horas, duas horas por vez, e fizer esse processo religiosamente, cara, durante seis, oito meses, você vai estar num estágio muito avançado. Agora, você tem que fazer isso. Não adianta você simplesmente hoje eu não vou fazer, não. Hoje eu vou maratonar na Netflix. Irmão, o tempo que você está perdendo fazendo outra coisa é o tempo que o teu cérebro está esquecendo aquele detalhe que você tinha que lembrar ao refazer as questões que você não fez. E aí? E o interessante, professor, não pular etapas é essencial à vida do estudante. por exemplo, um aluno, ele veio até mim, eu acho que semana passada, disse, professor, o que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, objetiva, direta, reduzida, gerúndio? Eu disse, querido, você conhece, você consegue identificar um sujeito dentro de um período simples? Não. Não tem como, cara. É, desiste. Então não tem como. Então, isso, isso, exatamente. É como, estudar gramática é como zerar o Mario no Nintendo. Você tem que ir. Sabe? É isso aí. Professor, votar várias vezes, né? Várias vezes. É o Mario. É o Mario. Tem que estar votando. Perfeita essa tua analogia. Deixa eu só fechar aqui com um detalhezinho. Você não vai entender concordância, regência, crase, pontuação. concordância, regência, crase, pontuação. Se você não dominar análise sintática. Não vai entender. Ponto. Ah, pistana. Mas eu não domino nem análise sintática. Sabe por que você não domina análise sintática? Porque antes de saber análise sintática, você precisa saber classes gramaticais. Caramba! Então, para eu saber concordância, regência, crase, pontuação, eu tenho que saber análise sintática. E para saber análise sintática, eu preciso saber classes gramaticais. É, pô, é exatamente isso. É uma fase atrás de outra fase atrás de outra fase. Professor, eu não sei com quanto tempo a gente já vai. Eu não tenho ideia, velho. Eu também não tenho, não. Mas, bom, para finalizar, eu sei que o senhor, só no capítulo de verbo, passou 30 dias só em verbo. Um mês inteirinho, 12 horas por dia escrevendo. Só em verbo. Olha o tamanho da classe gramatical. Ou seja, para finalizar, o que foi que passou pela cabeça do senhor antes de fazer uma gramática? E outra coisa, o senhor tem a ideia de que essa gramática, ela explodiria dessa forma? Vamos lá. O que que passou pela minha cabeça? Cara, Te espelhou em alguém? Não, o que acontece, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava trabalhando muito e estava querendo trabalhar menos para ter mais qualidade de vida. E eu pensei assim, bom, o que pode me dar um retorno financeiro para eu poder ter mais qualidade de vida, para eu não ter que trabalhar tanto, para eu dedicar o meu tempo mais aos estudos. Pô, eu trabalhava manhã, tarde e noite, todos os dias, Lucas. Eu não tinha tempo. E quando você trabalha, 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 no caso da nossa profissão, a gente emburrece, cara. A gente emburrece, porque a gente não tem tempo de se renovar, de acertar, de ver outras coisas. Entende? Então, tipo assim, o que me motivou a escrever uma gramática foi justamente essa questão. Eu preciso ter mais tempo para ter mais qualidade de vida. Para eu ter isso, eu preciso fazer alguma coisa dentro da minha profissão que me dê um retorno financeiro bom. E aí eu pensei, bom, o que me resta na minha área com aquela minha cabeça de 2012? Eu pensei assim, cara, eu vou escrever uma gramática para concursos públicos, porque eu já estava inserido no meio dos concursos, as pessoas já me conheciam. Mas quando me veio essa ideia, Lucas, eu pensei assim, porra, mas já tem tantas gramáticas para concursos públicos, a minha vai ser só mais uma. Não vai valer a pena. Só que aí, ao mesmo tempo, é tipo o diabinho e o anjinho do desenho, não tem o diabinho e o anjinho? Tem. O diabinho botando para trás e o anjinho. Mas calma, eu não preciso escrever uma gramática qualquer, eu posso escrever a gramática, ou seja, aquela gramática que vai, porra, se destacar entre as outras por causa da qualidade. Quando veio essa cabeça, isso, isso a cabeça, veio o diabinho, né, e falou assim para mim, ué, mas vai dar trabalho. Aí veio o anjinho, se você quer mudar a sua vida, você vai ter que trabalhar. E aí, o diabinho perdeu e o anjinho venceu. E aí, cara, eu comecei a estudar que nem um louco, selecionar materiais que eu já tinha escrito, comprei uma porrada de livros, abandonei praticamente todos os trabalhos, na época eu devia ganhar, sei lá, uns 10 mil reais e passei a ganhar 1.600 reais, só dava para eu pagar o aluguel e as contas mais básicas para eu poder sobreviver. Larguei tudo e fui escrever. E aí, cara, eu passava o dia inteiro estudando e escrevendo. O dia inteiro estudando e escrevendo. Irmão, minha barba cresceu, o cabelo cresceu, não queria tomar banho, não queria me alimentar, não queria fazer nada a não ser cumprir aquele propósito. Parece que, cara, sabe quando vem aquele desejo ardente dentro de você para você executar qualquer coisa e você não consegue parar de executar aquilo enquanto aquilo não acaba e nada te tira daquilo? Então, eu tive isso. Foram nove meses e dezesseis dias escrevendo que nem um tarado e nada me desconcentrava, nada me tirava do propósito, nada. Foi uma parada assim, mega, ultra intensa a produção do livro. E quando eu escrevia o livro, eu pensava assim, Lucas, a cada capítulo da minha gramática, o capítulo tem que ser melhor do que todas essas gramáticas que eu tenho aqui. então eu fiz uma análise comparativa entre todas as gramáticas e quando eu terminava cada capítulo, eu comparava os capítulos e falava assim, meu capítulo está melhor do que todas as outras, vou para o próximo capítulo. Sabe? Aquela análise comparativa. E aí, isso de acordo com o meu julgamento naquele momento, em 2012, com o conhecimento que eu tinha e com aquele propósito fixo na cabeça. eu fui fazendo isso, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. E a minha gramática nasceu com o propósito de ajudar não só concurseiros, mas ajudar também professores de português. Por quê? Porque quando eu era professor de português, eu pensava assim, caramba, os gramáticos divergem muito, cada um diz uma coisa, é muita divergência, porra, as bancas, cada um pensa de um jeito e tal, não sei o quê, porra, eu tenho que abrir vários livros, estudar vários lugares o mesmo assunto pra saber a opinião desses caras, das bancas e tal. Eu, quando era professor, ficava passando isso pela minha cabeça e dava um trabalho do cacete, né, pra você organizar tudo isso na tua cabeça, comprar vários livros, estudar todos os assuntos, a opinião de todo mundo. Pô, foi uma loucura, cara. Isso me motivou. Por quê? Porque eu pensei assim, eu vou escrever um livro que tenha tudo isso que antes eu não tinha pra ajudar as pessoas que vêm aí pela frente, que queiram estudar pela minha gramática. E quando as pessoas pegavam, pegam, quando as pessoas pegam a minha gramática hoje, uma das primeiras coisas que elas dizem é isso. Caramba, Cristiano, você conseguiu reunir a opinião de todo mundo num lugar só. E olha que eu não consegui, tá, Lucas? E olha que eu não consegui. Porque a gente sabe, a gente que é professor, estudioso, pesquisador de gramática normativa, sabe que os caras divergem muito, é muita loucura. Mas mesmo assim, eu consegui reunir a opinião de muita gente. E a cada edição, a minha gramática fica melhor. Por quê? Porque eu vou colocando mais acessórios. É tipo pegar um carro 2013, que foi a primeira edição da minha gramática, e pegar um carro 2021. Você vai ter muito mais acessórios, novidades ali no carro, mais tecnologias, mais ou menos isso. Então isso foi o que me motivou. Agora, você perguntou se eu tinha noção da dimensão, se explodir. Isso. Cara, sim e não. Sim, por quê? Porque quando eu terminei de escrever meu livro, eu pensei assim, bom, o meu livro realmente merece o nome que tem. A gramática para concursos públicos. Na verdade, vou te contar uma coisa aqui interessante. Não sei se eu já contei isso para alguém, mas vou te contar uma coisa interessante aqui. Quando eu disse esse nome para a editora, a editora não quis deixar esse nome na capa da gramática. Por quê? Porque achou meio soberbo, meio babaca, né? Tipo, ah, gramática, então as outras não são melhores do que a sua? A editora me perguntou. Eu falei assim para a editora, eu tenho plena convicção de que o meu filho é mais bonito que o filho dos outros. Sabe aquele orgulho de pai? Então, e aí eu falei isso, eu quero o A em negrito, em itálico e vermelho. Eu quero isso para o meu livro. E aí a editora falou assim, tudo bem, vou conversar aqui com a diretoria, blá, 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 não sei o quê. E eles falaram, ok. Ou seja, passou pela linha editorial esse meu pedido, né? E, cara, ficou. Está aí o A. O A de... Esse aí é o que a gente conhece, professor, por artigo de notoriedade, não é isso? Dá aquela ideia de... De qualificação, né? Isso, isso. Isso. É o artigo definido que cria uma... É aquele artigo que nos dá aquele sentido de cheguei, sabe? Isso. É isso. E aí, eu falei sim por causa da convicção. E, ao mesmo tempo, eu falei não. Por quê? Porque, querendo ou não, Lucas, é um tiro no escuro, né? Não tem como saber. Amanhã, eu estou aqui conversando com você, amanhã eu não sei se eu ganho na Mega Sena, né? Pode ser que eu ganhe. Então, tipo assim, então, tipo assim, cara, eu pensei, caramba, será que vai explodir? Pô, mas eu confio que vai. E deu certo. Deu certo. Depois de muito trabalho, graças a Deus, deu certo. Deu certo. Professor, eu agradeço, certo? Eu agradeço muito ao senhor a oportunidade de ter estado aqui comigo. E, sem palavras, de verdade, muito obrigado pela confiança. Confiança que o senhor, desde... E assim, o senhor, pra mim, é uma referência, porque quando... logo no início, já faz o quê? Já faz quatro anos que eu trabalho com concursos públicos, e eu acho que já faz dois que eu tenho algum contato com o senhor, o senhor sempre acreditou em mim, me... Sabe? Isso me tem dado muita força pra continuar e seguir firme e, sabe, força e entender que tudo é possível, desde que eu procure e trabalhe muito também. É exatamente isso, meu parceiro. Continua firme na missão, que quando a gente persiste, não tem erro, cara. Ó, olha só, Lucas, se a gente tem saúde e a gente tem ambição, mas não é aquela ambição escrota de passar por cima dos outros, não. É ambição pessoal pra você poder crescer cada vez mais como profissional. Você tem saúde e ambição, vontade ardente dentro de você, só tem uma coisa pra fechar bonito, é a persistência. Persistindo, irmão, impossível não dar certo. Possível. Ah, pode demorar mais um pouquinho. Pode, pode demorar. Pô, eu comecei dando aula com 18 anos. Eu só fui, é, pô, ser bem-sucedido, digamos assim, com o lançamento da minha gramática, sei lá, quantos anos depois, 10 anos depois, não, mais de 10, 2013, 12 anos depois. 20 anos dando aula, 12 anos depois, aí o cara vem, ah, não passei no concurso, vou chorar. Para, cara, pelo amor de Deus, se você quer passar no concurso, não vai ser uma derrota que vai te impedir de passar no concurso. É verdade. Ponto final, é só você continuar, vai chegar uma hora que vai passar. e aí, o cara tem que acumular tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que ele não vai passar para um concurso para ganhar 6 mil. Ele vai passar no concurso para ganhar 20. Verdade. E aí, irmão, acabou, a vida dele está pronta. Verdade. Professor, eu me despeço aqui, agradeço e até uma próxima oportunidade. Demorou, meu parceiro, estamos juntos. Valeu, até a próxima. Valeu, cara. Com Deus, saúde, paz e até a próxima. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado por todos. Tamo junto. Valeu. Tchau.